Fala galerinha da The Nerd, beleza? Gustavo Dallani mais uma vez com vocês e hoje mais um unboxing de Funko Pop e dessa vez eu trouxe o Dobby aí do Harry Potter pra vocês Bom pessoal, como falado aí hoje o Dobby aqui né, pra gente aí da coleção do Harry Potter e vamos lá, vamos ver a caixa dele aqui ó, essa aqui é a imagem dele, no caso o número 17 é a imagem de divulgação dele, essa aqui mostrando a coleção do Harry Potter essa é a coleção, o set, lembrando que o Harry Potter tem muito Funko Pop mesmo e aqui ó, o nome né, como sempre na lateral e vamos tirar ele da caixa e vamos ver os detalhes aí que o Dobby reserva pra gente Bom pessoal, aqui ele já se encontra fora da caixa a gente observa que a cor dele é bem legal né, um rosinha, lembrando um salmão né aí a veste dele é bem simples, a veste dele não é nada né, que com muitos detalhes né conforme o filme também, no filme não tem muitos detalhes a veste dele é uma veste bem simples né, praticamente um pano podemos considerar aí uma coisa que eu achei bem legal são as orelhas né, do Dobby que dá bastante mesmo referência ao personagem e também o nariz aqui ó, que ele é bem grandinho mesmo ele tem alguns detalhes de marcas né, no corpo que é mesmo do personagem, aqui ele ficando de pé pra vocês e ele tem uma referência muito legal que eu achei aqui que é a meia na mão né, pra quem não lembra aí do filme do Harry Potter, o filme de número 2 que é a câmera secreta onde o Harry faz essa sacanagem com o Sr. Malfoy e acaba libertando o Dobby aí então o Dobby aí que vira um grande amigo do Harry Potter mesmo infelizmente depois ele morre né mas é um grande personagem que deixou grandes emoções aí pra gente principalmente que ele amava o Sr. Harry Potter né como ele falava, o grande amigo de Dobby e realmente foi uma das mortes mais tristes do filme e eu fiquei comovido com essa morte você pode até tá rindo mas foi uma morte que me emocionou muito mesmo então pessoal, eu vou dar uma última giradinha nossa, esses olhos aqui do Dobby meio que nossa, entra dentro da alma da gente né então aqui ó, dando uma giradinha pra vocês e eu achei muito legal mesmo o detalhe desta meia e ele é um Funko bem bonito mesmo não é um Funko feio não ele ficaria bem legal aqui na nossa coleção também pena que o Harry Potter tem muito mesmo Funko Pop então a gente fica em dúvida qual levar pra casa então pessoal, esse é o Dobby e é muito legal mesmo o Funko Pop dele bom pessoal, adorei ter trazido mais um Funko Pop aí pra vocês dessa vez o Dobby do Harry Potter lembrando que esse quadro é oferecimento da Espaço Nerd da VD Shop aqui na cidade de Limeira onde eles vendem vários Funko Pop vendem quadrinhos, vendem canecas então sempre eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês entrarem na fanpage e na página deles no Facebook que tem muita coisa bacana mesmo então entra lá, curte e compartilha a página deles que eu tenho certeza que você vai amar eu amei trazer mais um Funko Pop pra vocês e vou trazer muito mais Funko Pop quando estiver aí chegando pra gente no canal tá certo? então toda semana lembrando que a gente posta o vídeo de Funko Pop na quarta e nos domingos então a Dernalha vai ficando por aqui lembrando que a gente tá no Instagram, no Facebook e no Twitter se inscreve no nosso canal compartilha esse vídeo, dê um like aí pra gente e a Dernalha vai ficando por aqui até a próxima tchau